Só o ninho, aí você bota ele na goa, deixa ele curtir. Coa? Ou não? Não, não, ele bota direto. O ninho que é o boi. Não, ele bota na terra. A gente já aprendeu isso com ele. Bota o cinturão na terra, a gente bota e deixa o ninho. Passam três, quatro dias, a gente coloca o chume, mexe nele, aí salva as valinhas, aí comeu o corrente, aí coloca o outro chume e toma em alta. O senhor tem enganado de quanto a sua renda mensal? Isso, não, vai pular ele de novo. Aqui, olha, pra gente pegar um mês, se a gente... Fica nesse mês, o mês passado, pra cá. Porque tem dia que, de repente, até 30 pés de alfata... Seu Zé, só ali auxilia, né, seu Zé, toca um pouco também na parte da pecuária, que o senhor também vende leite, aí dá a renda total, até a milhão até. Aí a gente aqui, olha, a fonte dos meninos eu vendi, 30 pés de alfata. Então, eu vou colocar aqui, esse é um amigo meu que chama lá, lá embaixo, que é meu chume, eu estou lá no YouTube, que serve antes, porque eu não vou passar mais. Inclusive, na minha confiança que eu tenho, que eu põe em mim, eu não vou passar a gato que der, que é ninguém. Muito bem, seu Jovem, suas palmas, né? Nesse palmas. O que a gente vai mantendo, aqui, olha, você vê se perde na mão. A carga dele, mas não tem nada, o adulto dele, essa é a água, carrega-se a outra rota com o estúdio. Tinha uns bens dentro daqui e caiu, agora ele caiu porque foi com o peso. Carrega as colunias, por exemplo, eu tenho água ali em cima da 6. Eu retirei a metade dele, tem só o que ele caiu. Eu vou com a casa, maior coisa não, com o peso. Fica a terra mole, né? E o peso vem com o balão, ele começa a corrigar, porque a raia dele não é profunda, é rasa, ele tem que deitar. O lucro aqui do senhor, por semana, o lucro assim, fazendo a base, quanto é que o senhor vendendo, que vende na feira, que vende, as pessoas vêm comprar aqui, aí mais ou menos assim, a média, quanto é que o senhor está fazendo isso aqui por semana? Não vamos botar, depois o senhor vai falar da parte da pecuária, do leite que o senhor vende, aqui das hortaliças. Olha, acho que tem semana, acho que tem semana. Quanto? Vamos arredondar isso em torno de 600, né? É. Se o mês tiver cinco semanas, dá 33 mil reais. Se tiver quatro semanas, dá 2.400. Tem uma média em torno de 2.400 reais. Para uma agricultura familiar, para uma cidade do interior como essa nossa, escassez de chuva, já é uma boa renda, né? Isso mostra que a agricultura familiar tem saída, né? Claro que com o apoio da EMATER, com o consultorismo da EMATER e com a economia de água, que eu sei que o senhor também trabalha nesse aspecto e mostra que tem saída. É só você ter força de vontade, como o senhor acabou de explicar, fez o empréstimo, dividiu em duas partes, né? E conseguiu suprir sua necessidade. O que a gente vê por aí, a maioria das pessoas espera muito do governo, mas não tem a atitude que o senhor tem, né? Eu acho que eu parabenizo o senhor, parabenizo a equipe da EMATER, a gestão inteira, né? Completa. Eu acho que a gente tem o apoio. Eu, como secretário de agricultura, me orgulho disso, estar aqui na sua horta e ouvir do senhor que isso aqui é uma horta sem agrotóxico, né? O que a gente tá procurando hoje é melhoria de vida, de saúde, porque isso reflete na saúde. A pessoa que consome um produto que não tem agrotóxico, seja ele qual for, ele vai ter uma longevidade melhor, né? Obviamente vai diminuir a sobrecarga no sistema de saúde que a gente tem. Então, parabenizo o senhor, parabenizo a EMATER, nas pessoas que aqui o apoiam, como o senhor Chico, o Alipático, o chefe geral. Enfim, todas as pessoas. E quero que esse projeto seja difundido na região, que sirva de exemplo para as outras comunidades, que aqui tem representantes das comunidades. Porque esse aqui, olha, eu tô com um projeto, não sei se vai dar certo. Mas falta inuação, porque eu vou fazer todos os tesouros. Todas as pessoas. Porque esse estômago, ele não vai descer que eu voltar ele. Ele vai ficar preso vivo, só renovando. Você quer fazer como? Os tesouros. Eu diria uma ideia melhor que eu já presenciei. O senhor faria de garrafa pé. Tanto é econômico, o senhor não vai gastar, como é viável. Eu vi outros projetos que o cara, ele cercou com garrafa pé. O senhor enche ela de areia, com a tampa pra baixo. Cava metade, altura que seguir. E fica bonito. Fica bonito. Charmoso demais o projeto. E é ecológico. O senhor tá limpando o meio ambiente. E toda festa que há, tem uns colhedores aí. O senhor troca em coentro. Ei, vamos trocar. X garrafa, o cara troca. Faça isso. 100 garrafas, 200. Faça isso. Faça isso que o senhor... Porque mostra. Mostra. Mostra a preocupação em tirar da rua, entendeu? É. Aí é boa, gente. Faça isso que a gente quer voltar aqui e quer pra gente sair. Queremos, tá bom. O senhor faz a primeira. É. Vem ver o menino, que ele me... Agora eu vou falar pra cá. Eu vou outra vez. Vem aquele menino lá da firma. Como é que eu falava? Ele me veio aqui, me procurou, perguntar, voltou outra vez. Ele vai lhe fazer uma doação da esparelhadura. O que ele... O que eles fazem, não? Não. Como é que ele leu o que? Ele é só um... Guia de cimento, né? Sim. Aí eu só não vou dispensar, né? Não, não. O senhor diversifica. O senhor aceita. Eu aceito. Que bom grado. Agora o senhor... Ele vai me dar até o caminhão. Ele foi tão bom grado. Estou tão com muita coisa. Ele disse que se eu não tiver alfaleza... Rapaz, eu estou aqui na direção. Ela foi para o norte do Goiás. Do menino regulamera. 3.900 quilômetros. Aí depois eu não tiver um caminho arrumado, eu faço um jeito e vim deixar aqui. Agora só porque você vai excluir lá e eu não me decante. Aí a pessoa... Eu me comprometo com o senhor se eu não vim deixar. Com certeza. Olha, eu acho que o mais importante, assim, desse trabalho para a agricultura familiar é a gente, assim, observar primeiramente o espaço que é muito pequeno. Aqui nós não temos nenhuma hectare de terra, né? É realmente um trabalho da agricultura familiar. Outra coisa importante é a unidade familiar de produção estar aqui dentro. Aqui é ele, a esposa, os filhos. Às vezes quando a gente chega aqui... Exatamente. Ele até brinca... O senhor está trazendo até os netos do seu Zé do Sandro para aqueles muito bem para começar a aprender. Tem que aprender. E essa questão, gente, de segurança alimentar e nutricional. Porque a segurança alimentar e nutricional começa justamente aqui, na produção. A gente tem que incentivar o agricultor a produzir sem usar veneno, a produzir usando a adubação orgânica, a produzir com uma transição agroecológica. A agroecologia tem essa grande ferramenta de, num espaço muito pequeno, você trabalhar em inúmeras hortas frutíferas e você aproveita o espaço. Se a gente chegar numa horta tradicional comum, você não vai encontrar isso aqui. Entre uma horta e outra, olha, uma frutífera e se adapta muito bem. Aqui tem acerola, aqui tem limão, mamão, tem ali tomate, pimentão. Então aqui, o espaço é pequeno, mas dentro do espaço pequeno ele está conseguindo realmente fazer esse lucro, essa comercialização por isso, pela diversidade que tem aqui. Pela diversidade de culturas. Pela diversidade de culturas e também porque eles são realmente uns agricultores que eles moram aqui. Aquela casa, ele disse até que dorme aqui às vezes. Dorme direto. Se eu não dormir aqui, quando eu chegar no hospital, está roubado. Então, aquele espelho ali, olha, é gravioso. Até já botei cá, para a recrutura, já está frejou. Agora o meu menino, quando ele está aqui, olha, vai ficando roxinho. Ele disse, rapaz, se eu plantei, vou logo experimentar você, porque aí ele vai ficar uma afastadora. Inclusive, ele produz até mudas aqui. Ele aproveita aqui sacos ali de garrafa pet e ele também produz as mudas. as mudas de alface para colocar aqui mesmo. Então, gente, com esse projeto aqui, a gente pode concluir que o quê? Que a agricultura familiar é uma saída. Que agora, através do PNAE, através do PAA, através das feiras de agricultura, há um canal de comercialização para essa agricultura familiar. E também essa questão em transição agroecológica, sem usar venenos, é muito importante. Por quê? Porque nós estamos gerando qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Isso é se alimentar bem. Então, a gente, realmente, seu José de Santos, parabeniza. E a gente é que agradece. Porque quando a gente chegou aqui, eu e Pedro, o senhor deu esse voto de confiança à equipe da EMATEC. O senhor sempre nos recebe. Todas as orientações aqui prestadas, o senhor realmente põe em prática. A gente também aprende muito com o senhor. Porque aqui é uma troca de experiência. É o conhecimento do senhor. E o nosso conhecimento e a gente aproveita. E o amor que o senhor tem com sua família por tudo isso aqui. Isso é muito gratificante. Eu sempre digo muito assim para os meus filhos. Essa questão assim diz assim. Tem pai que diz assim. Não, eu quero que meu filho faça Medicina. Eu quero que meu filho faça Direito de Engenharia. Porque isso são cursos que dão dinheiro. Eu não digo isso nem para meus filhos. Nem nunca disse isso para os meus alunos. Eu digo assim. Gente, procurem se conhecer. Procurem fazer o que você gosta. O que você ama fazer. Porque seja o que você for. Se você fizer o que você está vocacionado. Se você gostar, se você amar. Você vai ser um ótimo profissional. E não vai faltar campo de trabalho para você. Então o importante é a gente fazer o que gosta. Nós temos quase cento e tantos agricultores no município de Mauro. Ah, temos. Mas alguns agricultores assim. Às vezes podem não acreditar. Outros são mais vagarosos. E até parece que perderam a esperança, o encanto pela agricultura. Mas o agricultor tem que realmente entender que hoje ele é muito importante para o nosso país. Porque nós sabemos que a agricultura familiar que coloca hoje 75% de alimento em nossas mesas, minha gente. Porque o latifundiário ele vai exportar. Ele quer ganhar dólar. Então quem realmente está batalhando aqui na terra é esse agricultor familiar. E ele tem que se motivar. Isso aqui a gente trouxe hoje o conselho. Porque tem representantes de outras comunidades. Isso é um incentivo. Nós também temos outro trabalho muito bom parecido com esse. Com uma colega outra da agricultura que é a dona Dória e seu Zé Beto. Que oportunamente algumas pessoas já conheceram, a gente pode conhecer também. Mas eu acredito que quando você ama o que você faz. Quando realmente você aproveita os espaços. Quando realmente você quer, então dá para você sobreviver. É melhor ter essa rentabilidade aqui em uma cidadezinha como Malta. Sobreviver tranquila aqui em Malta. Do que você se arriscar pelo mundo afora. Não é verdade? Então seu Zé, palmas para seu Zé. A gente agradece aos vereadores. Olha e divulguem. Divulguem para os outros vereadores que conheciam. Divulguem para vencer. Divulguem para comprar. Eu tenho um importante quando eu conhecer. Eu não vou. É uma pessoa que eu deixei. Parabéns, Pedro. Eu preciso de um caminhão. Eu preciso de um caminhão. Ele tem aquele caminhão verde. A ajuda da prefeitura. O caminhão é dele. O caminhão pode mudar. Eu só queria endossar as palavras aí do pessoal que iniciaram aí, né? Bora! Agradecer a sua... Entendeu? Agradecer pelos valores do seu trabalho, né? Da unidade familiar, que aqui é só uma unidade familiar que explora isso aqui. E dizer a todos os presentes, assim, um colega aí, o secretário, né? Eu chamo o colega aí. Ele fez uma colocação muito importante aqui, né? Que esse trabalho seja difundido, não só no município de Malta, seja difundido em toda a região. Por quê? A gente tem um potencial hídrico hoje importante, entendeu? A colega Maria fez uma colocação aí muito importante. Sabendo que tem muitos agricultores que... meio devagar. Mas a gente vai cutucando até... As coisas... As coisas dão certo, né, Sr. Zé? É verdade. Eu queria que, Sr. Zé, além de parabenizar pelo seu trabalho aqui, você dizer o potencial também da pecuária que você explora. Nesse pequeno núcleo, Chico, que ele tem aqui, ele tem uma produtividade de leite em torno de cinquenta litros, de trinta e cinquenta litros, né, Sr. Zé? A seca dando ração. Aí, velha vem janeiro, fevereiro, mal, sobrinho, come mais. Mas elas nunca deixaram de comer quatro quilos de ração, todo dia, de tarde, cada um. Da produção, né, Sr. Zé? Da produção. Aí eu desleite demais, porque se não desleite, ela dá problema no ovo. Mas aí o café vira pra onde você usa esse leite? Ó, aí eu tenho essa pasta aí. Ele vem? Ele vem? Na cidade inteira. Aí vira pra cá e tem esse ovo. Aí então, ó, Deus é tão bom. Não ajuda que esse homem e essa mulher tenham dado. Aí a gente vai traçando. Aí que eu não ia falando, que eu não vou deixar na ele de fora, não. Eu chego na ele, eu preciso do seu caminhão. Ó, Sr. Zé, o secretário de agricultura potência, viu? É, ele agora o secretário. Ele trouxe ele por aqui, lindo. Tá bom, tá bom. Ele vem aqui mais eu. Aí eu chego na ele, eu tô precisando disso. Olha aí, como é bom. Então ela pega o caminhão. Muito bem. Mas a nossa gestão, ela sempre, ela trabalha em Marinho do Campo Sabeça. E a gente não trabalha fazendo tudo. A gente trabalha pra atender os necessitados. Entendeu? Eu acho que isso é importante, né? Você vê a nossa comunidade, ela é pobre. Ela tem 70% de agricultores. Eu acho que você tem que fazer um trabalho. Quando você é colocado numa gestão, alguém me confiou em alguma coisa. Então você tem que fazer. Sei não. E a gente nunca, nunca se indispôs a atender a quem necessita. Então sempre que o senhor precisar, pode nos procurar, o Nael, o próprio Nael, que sempre tá disposto a resolver o problema. A gente não vai deixar na mão. Eu tô dizendo isso não é porque a gente está em reunião aqui, não. Eu tô dizendo isso pelo trabalho que a gente vem fazendo há cinco anos. E aqui tem testemunho pra exemplo do que eu estou falando. É verdade. A gente entrou pra mudar a situação de Malta, pra fazer Malta evoluir. E a prova é de quem mora fora e hoje visita Malta, praticamente é irreconhecido. Só tem elogios. Só complementando. Você quer falar, senhor? Deixa eu falar, senhor. Deixa eu falar, senhor. Fica à vontade aí. O que é de nós? Eu já tive bons empregos em São Paulo. Já tive cinco parças aí nesse estado comigo. Já morei dez anos fora. Mas não me adaptei. Quando era final de semana eu tava achando com os japoneses. 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 Então eu nunca deixei. A gente já tá aqui. Agora é a terra. É a terra. O que é a raiz da terra. Meu pai era pro turismo. Agora é pro turismo. Meu pai é pro turismo. Agora é pro turismo. Eu tinha um bom emprego. Chegava e eu ia... O que é isso? Eu vi uma raposa. Ah, um leão? Não. Não, não. Pera aí. Vamos ser um prazer de mim. Nunca queira ser um que os outros querem. Nós temos que ser aqui. Muito bem. Tem que poder. Então, esse homem aí e essa mulher, eu já acolhei essa semana, passei, limpeza. Quando é que não vem aqui, ele vai lá. Só endossando, só para lhe animar mais, a sua data só se vence em setembro de 2019. Pode fazer outro projeto. Pode fazer outro projeto. Eu vou renovar um projeto, aí fui lá saber dele como era que eu vou fazer. O que ele me respondeu, eu falei, traga seu CPS e vem aqui. O que ele conhece, é seu Zé Lundelé? Zé do Estado. Zé do Estado. A gente está entrosado. Se eu renovar com a minha pátria, o leite está todo. Ele diz, vamos fazer um projeto aqui. É uma pátria. A outra não, a outra é uma frita. Comecei ali, olha aqui. Mas o senhor não desvia, senhor. Bom, gente, mais um bom dia a todos. Bom dia. É, partindo do princípio que o conhecimento é a principal ferramenta do nosso trabalho. Nós, enquanto instituições, precisamos dilutar as ações que estamos desenvolvendo no município, como está acontecendo hoje em Mauro. Estamos mostrando, realmente, um trabalho exemplar. Um trabalho que não temos, dentro da região de Passos, talvez não. O melhor trabalho, em termos de agricultura familiar, em termos de quintais produtivos, é aqui em Mauro. É aqui no senhor. Talvez seja aqui no senhor. Parabéns do senhor. Parabéns do senhor. Parabéns do senhor. Parabéns do senhor. É que está havendo aqui uma diversificação de culturas aqui, onde o senhor está sobrevendo isso aqui. Mas o melhor de todos é porque Malta é diferente, talvez, dos outros municípios do estado. Porque Malta, realmente, tem uma parceria. Muito fofo. Malta sempre tem uma parceria. Porque Malta, até ontem, o prefeito de Malta era opositor ao governo. Mas ele nunca deixou de trabalhar em pó daqueles que mais precisam, que são os agricultores familiares. Ele deixou a política de um lado e trabalhou em pó do homem do campo. Para isso é que, mais uma vez, agradeço ao prefeito porque o prefeito recuperou a casa do agricultor. Porque a casa do agricultor está no local da Ematé. Então, quando ele assumiu, ele, juntamente com uma parceria com a Ematé, recuperou o prédio da Ematé. Colocou água para o agricultor aqui no sul. Depois o secretário, para mandar dele, vendo também a situação, recuperou todas as cadeiras da Ematé. Hoje, recebemos agora um presente da... O Gela Água. O Gela Água. Então, isso é parceria. Sem parceria, nós não vamos alugar nenhum. Então, está de parabéns a toda a equipe de Malta, o secretário da Agricultura, está de parabéns aos vereadores, porque é o representante do povo. Eu estou com mais de 40 anos de extensão rural, talvez, em uma visita nossa no campo, talvez nunca fui acompanhado de um vereador. Hoje, aqui, tem três vereadores. Hoje, a gente está vivendo de trabalho. Isso é que faz com que a gente permaneça, mesmo na crise. Porque na crise é que se cresce. Então, Malta está dando exemplo porque o difícil não é produzir. É comerciais aos produtos da agricultura familiar. E aqui, o prefeito, mais uma vez, ajudou a agricultura. Criou a feira da agricultura familiar. Então, o senhor está produzindo e tem a quem vender. Porque o senhor está lá. Por quê? Porque houve uma parceria, o prefeito colaborou. Então, essa equipe aqui da EMATER dispensa comentário, porque o que o senhor acabou de falar, o vereador, o secretário e o conselho aqui não tem mais o que comentar. Então, realmente, existe extensão rural. Nós, que fazemos extensão rural no estado, nós não somos o conhecedor de tudo. Nós temos a teoria. Agora, o senhor entra em uma prática. O senhor está fazendo um trabalho que, talvez, em termos de escola, em termos de nossa formação, não teve um trabalho tão bem conduzido como está esse aqui. O trabalho aqui é nota 10. O estado para abençoar a família. Porque é preciso que esse trabalho seja mostrado, seja divulgado, não só em Malta. O trabalho disso é para ser divulgado no estado todo. Isso é mais autoridade pela casa. No ano tem muita gente, muitos institutos, muitos políticos por aí. Talvez até pensando em desviar alguma coisa em prol deles. Os políticos de Malta, a população de Malta está pensando só em desenvolver o município e dar 10 mil horas, aqueles que mais precisam, que são os agricultores. Eles que realmente colocam o pão na mesa de cada um de nós, todo dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço de cada um. É bom. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tem outros que falam de mudar algo, né? Tem outros que falam de mudar algo, né? É, oxigado, porque ela não compra nada.